Pra você ligado na Seagull Media, muito mais emoção no seu futebol, a bola já já vai rolar. Dessa vez tem Liverpool e Manchester City, também aqui no estádio Luso Brasileiro. Aqui com o Mau, organizador da pelada, pra galera de São Paulo é o Carioca, né? Mau, como é que é a cada fim de ano que vocês organizarem essa pelada pra reunir a galera, confraternizar? Mas dentro de campo não tem só a confraternização, tem que ter gol também, tem que ter vitória também, né? É, não, o mais importante é a gente dar uma desculpa pra reunir a galera, acho que todo ano tem que ser um momento ali da galera se rever, todo mundo da faculdade, do colégio, que eu puder juntar de amigo aí, de galera junto, tá ótimo. Se sair o gol, é só mais felicidade aí pra curtir. Lucas, confraternização, mas assim, dentro de campo é um jogo como qualquer outro e ganhar sempre é bom, né? Com certeza, com certeza, a vitória é o foco principal, é o alvo. E hoje, livre pro Manchester City, como é que vem a ideia desse clássico aí pra vocês? Cara, o Leozinho gosta muito lá do futebol em inglês, né? Então, são os dois melhores times de lá, então vamos tentar trazer a habilidade deles pra campo. Vamos ver, tentar, né? É um clássico de confraternização de fim de ano. Valeu, Lucas, bom jogo. Abraço. Uma confraternização de fim de ano. A bola está rolando no estádio Luso Brasileiro, com saída da equipe do Liverpool, que é a equipe do organizador de hoje, a equipe do mal, conhecido pela galera de São Paulo, os amigos dele de São Paulo, chamam ele de Carioca. Ele é o organizador, é o host aí dessa grande confraternização e é a segunda vez, já que é Seagol Media, vai fazendo a cobertura e a bola é lançada pra ele. Vai recebendo o lançamento, vai evitando a saída de bola, encara a marcação, faz o corte pra trás, dá o passo no meio, a primeira chegada, o chute. Fraquinho para a defesa do goleiro Kaique, pela equipe do Manchester City. Vamos conferir as escalações iniciais. Rapal, olha o pique que deu aqui o Aleixo na ponta esquerda. Acelerando o Aleixo aqui na ponta, bota na frente, chamou no X1, melhor para o marcador, melhor para o camisa 30. O Lucas Eduardo fazendo a recuperação da posse de bola pela equipe do Liverpool. Confirmando as escalações, o Liverpool começando com o Yuri número 1, Eduardo André, que é o Dudu, 23, o Otávio Trindade é o 20, o Lucas Eduardo é o camisa 30, o Felipe é o 21, o Pedro Evan é o 6, Daniel Arcoverde é o 70, o Mau é o 9, Rodrigo Nery é o 11, Daylon 95, já passando aí a enumeração completa do elenco aí do Liverpool pra você, o Xande é o 14, e o Dalmir é o 25. Mas quem está com a posse de bola agora é a equipe do City, que vem pra esse jogo, pra essa confraternização com o Kaique número 1, Guilherme 20, Pedro Ribeiro camisa 3, Secão camisa 5, Paulo Neves 6, Aleixo 7, Vieira 8, Pedro de Vasconcelos 25, Bruno Gomes 9, Carlinhos 14, Lucas Luz 17, Maurício Elahá 95, e Antônio 94. É ele que está com a posse de bola agora? Camisa 94, Antônio. A sobra da equipe do Liverpool, com o Mau recomeçando o jogo no meio de campo. O design vem pela equipe do City, tentativa do passe esticado, mas estava encaixotado por ali, e recomeça a equipe do Liverpool, com o domínio da posse de bola, do Dudu, camisa 23. E tem uma série de curiosidades aqui sobre essa galera, que você vai conferindo ao longo dessa transmissão. Novamente o Dudu, 23, tenta o passe por elevação, a sobra, com camisa 21. O giro na altura do meio de campo, lançamento, parece a posição legal, vai sair cara a cara, com o goleiro, adianta demais, e a bola vai se perdendo pela linha de fundo. Só tiro de meta, para a cobrança do goleiro Kaique, e confirmando um trio feminino de arbitragem, para o jogo de hoje, a Beatriz Dantas, é a central, com a Gabriele Felizardo, e a Tailane Araújo. é o trio de arbitragem, para a partida de hoje. Domínio da posse de bola, do camisa 20, da equipe do City. Vai trabalhando, com o número 8, que é o Vieira. Recebe o Aleixo, aqui pela lateral, rente a linha de lado, desarmado, o arremesso, para a equipe do City. Cobrando seu arremesso, novamente para o Aleixo, vai pintar a virada de bola, boa virada de jogo, mas passa muito alto, e vai se perdendo, pela linha de lado, para o arremesso lateral, para o Liverpool. Mais uma vez, essa confraternização dessa galera, reunida pelo mal, para mais esse jogo de fim de ano. Teve no ano passado, com cobertura da Sigol Media, tem mais uma vez esse ano. Sigol Media, muito mais emoção no seu futebol, e você que está querendo, aquela transmissão, em alto nível, para a sua pelada, para a sua confraternização, para o seu jogo, de casados contra solteiros também, só contar com a Sigol Media, muito mais emoção no seu futebol. Lançamento pelo alto, proteção da zaga, a bola perigosa, com o goleiro Kaique, no meio de três marcadores, ele consegue o passo para o lado, vai dar o combate, lá na ponta esquerda, fez o breque, na frente da marcação, tentativa pelo meio, nas costas da zaga, a proteção da defesa, afasta, ela vai ficando lá, com a zaga, boa distribuição, mas a tentativa do passe, vai direto pela linha de lado, arremesso lateral, favorecendo a equipe do Liverpool, são os primeiros movimentos de jogo, até agora, 0x0 no placar, e você conferindo tudo, pela Sigol Media, o bate e rebate, a bola se perde novamente, pela linha de lado, lateral vai ser cobrado, pela equipe do City, que vai recomeçando o jogo, no campo de defesa, o detalhe é que uma parte dessa galera, estudou junta, uma parte dessa galera se conheceu, já nos tempos de colégio, Colégio Santo Agostinho, muito conhecido no Rio de Janeiro, e alguns deles também trabalham juntos, numa agência de marketing digital, na Thunder Mustard, é o nome estiloso, da agência, que uma parte dessa galera trabalha, a bola ficando com o goleiro Kaique, lançamento na ponta esquerda, vai recomeçando o jogo, a equipe do City, o passe na paralela, forte demais, o passe sai muito longo, a proteção da zaga, da equipe do Liverpool, vai recomeçando, com o goleiro Yuri, saindo para o jogo, estádio Luso Brasileiro, que já teve jogos de brasileirão, comumente tem jogos do Campeonato Carioca, também todos os anos, estádio da portuguesa, a portuguesa carioca, vai na cobrança, a camisa 70, da equipe do Liverpool, que é o Daniel, botou na frente, na linha de fundo, a bola acaba saindo, é assinalado pela auxiliar, o tiro de meta, para a cobrança do goleiro Kaique, primeiro tempo de jogo, 0x0 entre Liverpool, olha só, para o toque, pelo alto do mal, quase, quase, o organizador abrindo o placar, para a equipe do Liverpool, sai para o jogo City, a tabela sai redondinha, lá na ponta direita, fez o break, recomeça o jogo pelo meio, opa, opa, subiu a bandeira, está parado o jogo, marcado o impedimento, da equipe do City, as defesas aproveitando, para subir a linha, para tentar causar, para forçar o impedimento, e é isso que consegue agora, a defesa do Liverpool, sobe a sua linha, e a bandeira também sobe, para marcar, o lance irregular, recomeça, recomeçava o Liverpool, na verdade, com o passe, acaba saindo pela linha de lado, lateral vai ser cobrado, lateral já cobrado, pela equipe de azul, é um clássico inglês, dessa vez, inversão, inversão brasileira, e de confraternização, lançamento, na ponta esquerda, fez o breque, na frente da marcação, chamou no X1, chamou para dançar, e levou ao pior, fica com a bola, defesa do City, sai para o jogo, recomeçando lá pela direita, deixar de estilosa, agora de calcanhar, deixou para quem chega, lançamento, nas costas da zaga, bem na cobertura, o zagueiro, teve antecipação, de cabeça, rebatida pela zaga, acelera a equipe do Liverpool, vai avançando, na velocidade, o Dudu, a deixadinha para o Mau, caindo como um ponto, à direita, agora ele volta, a bola para o Dudu, proteção, toque pelo meio, a sobra com o goleiro, Kaique, lançamento, na reposição de bola, domínio do Aleixo, ali na altura do meio de campo, deixada do Carlinhos, na direita, levantamento, buscava o Aleixo, vai partir, no mano a mano, melhor para o zagueiro do Liverpool, ia sair na cara do gol, o Aleixo nesse lance, recuperação do Yuri, sai para o jogo, por ali o Nery, tenta o passe, no meio de dois, a bola é rebatida, tem contra-ataque do City, acelera pelo meio, a devolução de primeira, na ponta direita, vai invadir a área, tem levantamento direto, para o goleiro Yuri, vai ficando com ela, vai distribuindo o jogo, lá do lado esquerdo, começam a aparecer, algumas chances, começa a ganhar um pouco mais, de intensidade o jogo, a costura pelo meio de campo, do Dalmir, vai virando o jogo na esquerda, passe curtinho, aquela região do campo, muito povoada, muito concentrada, de jogadores ali, jogador caído do Liverpool, recuperação com a posse do City, já volta para a equipe de vermelho, domina na altura do meio de campo, bola por elevação, melhor para a zaga, do Liverpool, que vai recomeçando, rapaz, olha o mal, vindo buscar o jogo na altura do meio de campo, e agora, não passou o giz no taco, a sobra ficou melhor, para a defesa do City, levantamento, na ponta esquerda agora, buscando o Aleixo, bota na frente, é na característica dele, botou na velocidade, chamou o X1, e rapaz, no meio de dois, fez o corte, que lindo lance, mais uma trava, aí exagerou, e a bola vai ficando, para o goleiro Yuri, rapaz, o Aleixo chamou no X1, quis levar, no corte, a bola esticada, nas costas da zaga, buscando o mal, mas a bandeira subia, aliás, na verdade, não era o mal ali, era, o atacante, da equipe do Liverpool, agora sim, o mal, a bola é carimbada nele, e vai sobrando, para a equipe do City, Recomeça a equipe do Liverpool, no campo de defesa, trabalha do Pedro Evan, com o goleiro Yuri, e o Yuri, recomeçando com o Lucas Eduardo, vai acelerando, aqui pela direita, levantamento, a posição é legal, mas o Kaique, sai do gol, para dar um chutão, para rechaçar para longe, bota no chão, o Dudu, rapaz, o recuo foi fraquinho, o Aleixo aproveitou, vai acelerando, na ponta esquerda, vai escolher o canto, coloca aqui, defesaça do Yuri, mandando para escanteio, a melhor chance do jogo, a melhor chance, criada agora, pelo Aleixo, numa bobeada, na zaga do Liverpool, o Aleixo acelerou, escolheu o canto, mas o Yuri, foi numa intervenção, perfeita para defender, e mandar para escanteio, a melhor chance, até agora, escanteio, para o City, vai pintar bola na área, já cobrada, curtinha, bola, por levantamento, por ali, de presente, para o tiro de meta, para a equipe, do Liverpool, segue, 0 a 0, no placar, até o momento, a melhor chance, jogo criado agora, pela equipe do City, Recomeça a equipe, do Liverpool, com camisa 11, que é o Neri, voltando com o Dudu, lançamento na ponta esquerda, ajeitando por ali, o Dalmir, a sobra vai ficando, novamente, com camisa 25, do Liverpool, Dalmir trabalha pelo meio, bola para, o 70, que é o Daniel, ele acaba errando o lançamento, a sobra vai ficando, com o secão, camisa 5, da equipe do City, bola pelo meio, a costura é feita, abertura na direita, recebe o Dalmir, a bola escapa um pouquinho, ele faz a recuperação, vai pintar a chuveirinha na área, cruzou baixo, a bola bate na zaga, recuperação da equipe do City, acelera por ali, Aleixo, dando passe pelo meio, Vieira faz bem o corte, bem no lance, esticada na ponta esquerda, buscava o camisa 10, e a bola vai saindo, vai o Fabiano na bola, na cobrança do arremesso lateral, a bola para o Vieira, tem alguém passando sozinho, na ponta direita, o passe vai pelo meio, lançamento direto, a bola vai sobrando, para o goleiro Yuri, vai ficando tranquilamente com ela, para efetuar a reposição, primeiro tempo de jogo, 0 a 0 no placar, até o momento, sábado chuvoso, no estádio Luso Brasileiro, o Liverpool trabalha pelo meio, o Liverpool trabalha pelo meio, reposição de bola, do goleiro Kaique, recomeçando pelo City, recuperação da equipe do Livre, vai pular pela ponta esquerda, vai fazer o corte para dentro, bola pelo meio para o mal, dominou, vai fazer a abertura, para a direita, olha a jogada perigosa, na zaga do City, a proteção do Antônio, vai tirar pela linha de lado, ela vai se perdendo na lateral, para o Liverpool, lateral cobrado, ajeitada do Dudu, o chute de longe, pela linha de fundo, arriscou, dali mesmo, camisa 11, o Rodrigo Neri, a disparada, pela linha de fundo, inclusive, o Rodrigo Neri, uma curiosidade sobre ele, que ele trabalha na casar.com, mas está solteiro, pois está procurando aí, quem sabe ele muda de time, para o time dos casados, na próxima edição, inclusive, ele fez um golaço, no jogo do ano passado, um golaço marcado, em goleiro profissional, que era o Ricardo Berna, no gol, naquela ocasião, e o Neri fez um golaço, em cima do Ricardo Berna, diga-se de passagem, e com assistentes do Maurício, inclusive, então, aí contou com a, com aquele passe açucarado, do organizador, para fazer o gol dele, em cima de goleiro profissional, está com moral o Neri, para o jogo desse ano, lateral cobrado, recomeça o Carlinhos, tem opção do lado, a proteção da defesa, afasta para longe, o jogo fica muito concentrado, agora, nessa altura do campo, domina o Vieira, tentou pedalar, chamou no X1, faz a inversão de jogo, recomeça, com o Secão, dominando a posse de bola, ali, livre de marcação, ele vai recomeçando, e o trabalho com o Alisco, agora foi lá para o lado direito, estava aqui na ponta esquerda, está correndo o campo inteiro, o Alisco, está com gás, recomeça, o camisa 8, que é o Vieira, Secão na defesa, vai trabalhando, com o Antônio, aqui na ponta esquerda, ele aciona, o camisa 20, da equipe do City, bola pelo meio, domina o Carlinhos, a devolução, protege bem a zaga, afasta, e a bola sobra, com o goleiro Yuri, chutão para frente, para tentar o contra-ataque, que reposição do Yuri, que reposição do Yuri, para acelerar por ali, o Rodrigo Neri, levou para a canhota, o chute, rente a trave, pela linha de fundo, passa do lado, do ladinho, colado na trave, esse chute do Neri, estava querendo dele, estava querendo abrir o placar, a primeira, aliás, a melhor chance, do Liverpool no jogo, vai ter agora, quase, quase, e abre o placar, para a equipe do Liverpool, segue 0x0, no placar, estádio Luso Brasileiro, na ilha do Governador, domínio, da posse de bola do City, parte para mais um ataque, antecipação da zaga, boa recuperação, do Dylon, recuperando a posse de bola, para a equipe do Liverpool, distribuição na defesa, a virada do lado esquerdo, o Dylon, que estava agora, com a posse de bola, de Belém do Pará, amigo do Maurício, lá de São Paulo, agora, mais natural, de Belém do Pará, foi o Neri, que apresentou os dois, inclusive, o Neri, se reconferiu, agora há pouco, numa grande chance de gol, da equipe do Liverpool, infração assinalada, o jogo recomeça, com a equipe do City, e o bacana, é que a galera, traz assim, traz informação, aqui para a gente, poder ilustrar a transmissão, eles trazem, muito bom, muito bom, distribuição da posse de bola, da equipe do City, acelerando ali, pela esquerda, troca de passes, mantendo mais a posse de bola, que bolão agora, nas costas da Zaga, quase, quase que chega no Fabiano, uma boa visão de jogo, agora do Camisa 8, o Vieira, quase que encaixa, uma assistência, ali para o Fabiano, e a bola sobra, com o goleiro Yuri, recomeçando, com a posse de bola, pela equipe do Liverpool, deu o ladrão, ninguém avisou, o ladrão chegou, e fez a roubada, para a equipe do City, e rapaz, fiquei na dúvida também, agora, a juíza assinalou ali, o toque de mão, do Aleixo, também me pareceu, resvalar na mão dele, e o jogo já segue, com a posse de bola, da equipe do Liverpool, tabela sai, bom lance, e rapaz, tentou a meia lua, por ali, a defesa acompanha, faz a recuperação, para o goleiro Kaique, chutão para frente, na altura do meio, de cabeça por ali, me pareceu, um lance de jogo, perigoso por ali, marcada a falta, favorecendo, a equipe do Liverpool, o passe, nas costas da marcação, sai bem o Kaique, para ficar com ela, eu falava pouco, do Fabiano, ele por sinal, ele é o chefe, de criação, da agência digital, Thunder Mustard, e lidera, a equipe de designers, dessa agência, e ele e o filho Bento, que é muito criança ainda, são torcedores fanáticos, da portuguesa, que então, dá para dizer, que ele está jogando em casa, o Fabiano, seria isso? Está jogando, no estádio do time de coração, está jogando em casa, quem sabe, ele deixe um gol aí, no estádio da portuguesa, para ele vai ser, sem dúvida, um momento especial, vamos ver se acontece, recuperação, da posse bola, da equipe do Livre, o Mal, deixou na acelerada, aqui na ponta direita, para o Nery, ele pede a opção na área, faz o levantamento, na ponta esquerda, não calibrou muito bem, a zaga afasta, Antônio recupera no desarme, distribuição da posse de bola, o Vieira recebe aqui na esquerda, sai para o jogo, o time do City, virada de bola, lá na direita, bota no chão o Alixo, vai levantar, bom corte da zaga, na sobra, mais uma chance do City, o domínio no pivô, fez o giro por ali, tem a opção do lado esquerdo, agora sim, ele vê a passagem, do camisa 20, tem a opção do corte, para o meio, vai pintar levantamento, na área, sobra o toque, passa a gente, a trave, talvez agora, essa melhor chance, do City no jogo, que visão, no lançamento, do lado esquerdo, que cruzamento, para a área, quase, quase, no lance do Nery, a bola passou, triscando a trave, do Kaique, agora, triscando a trave, do Yuri, a finalização, do Aleixo, quase, quase, aberto os trabalhos, em termos de gol, ruim, mas ainda não, segue 0x0, no placar, se igual o Midian, muito mais emoção, no seu futebol, quem recomeça aqui, é o Nery, mais participativo, no jogo, nos últimos minutos, o camisa 11, do Liverpool, virada de bola, do Otávio, lá na esquerda, recuperação, do Secão, um passe, na fogueira, um passe, muito amigo, ali, para o Vieira, e agora, recomeça o Antônio, o trabalho, bola de paralela, boa bola, aqui do lado esquerdo, a sobra, levou a melhor, o camisa 25, do time do City, a bola esticada, buscava o Fabiano, forte demais, fica com ela, o goleiro Yuri, repõe a bola em jogo, com o Lucas Eduardo, ligeirinho, ele acelera, aqui do lado direito, tentou mais um corte, aí segurou demais, e ela sobra, lá do lado esquerdo, a aceleração, do time do Liverpool, virou, uma sequência, de corta luzes, por ali, mas, a bola sobrou, com o goleiro Kaique, recomeça do lado esquerdo, opção pelo meio, do Vieira, levou na velocidade, levou na autoridade, a devolução de letra, aí exagerou, exagerou por ali, o meia, da equipe do City, bola com o Nery, tentou nas costas, da marcação, teve sobra, na recuperação, com o Dudu, ajeitou de cabeça, mas a bola sobra, limpa, limpa, para o goleiro Kaique, retomar a posse, 0x0 no placar, nada de gol, até agora, a galera, não quis saber, de abrir o placar ainda, no estádio Luso-Brasileiro, na ilha do Governador, 0x0, Liverpool e Manchester City, no Luso-Brasileiro, para você que não imaginava ser possível, é possível sim, quem recebe agora é o Aleixo, na ponta esquerda, chamou na finta, melhor para o Lucas Eduardo, no desarme, a bola sai em escanteio, para o City, o City, que ainda tem ali, do lado de fora, o Paulo Neves, camisa 6, e o Pedro Ribeiro, camisa 3, escanteio, vai ser cobrado, lançamento lá, para o outro lado, o Secão, tentou o domínio, a sobra, fica para a zaga do Liverpool, e afasta para longe, domínio, da posse de bola, acha bem o passe, lá do lado esquerdo, para a saída da equipe do Liverpool, esticada, nas costas da marcação, para o Nery, vai levando em velocidade, está sozinho, ele com o Mau, a chance do primeiro, chute direto, pela linha de fundo, o Nery chamou a responsa, e mandou pela linha de fundo, só a tira de meta, tinha ele e o Mau, sozinhos na área, era a chance do primeiro, a chance mais clara do jogo, era 2 contra o goleiro, mas o Nery arriscou, e mandou pela linha de fundo, só a tira de meta, já cobrado, acelera o Vieira, aqui pela ponta esquerda, Aleixo domina, aciona ali pelo meio, o camisa 9, Bruno Gomes, bola com o Lucas Luz, virada na direita, lançamento no meio da zaga, a sobra, vai ficando com o Fabiano, a zaga retoma, e volta com o goleiro Yuri, recomeça tudo de novo, rapaz, eu falava do Pedro de Vasconcelos, que saiu agora há pouco, que deixou o campo para a entrada do Lucas Luz, o Pedro de Vasconcelos, é um grande amigo, do Mau, da época do Santo Agostinho, e por sinal, ele tem um dom, de saber imitar, todos os professores do colégio, inclusive me identifico, também tinha, também o narrador que vos fala, também tinha esse hábito, e é o autor do Funk do Perdão, rapaz, sucesso do colégio 2007, hoje namora a Bia, e eles moram juntos, e tem um cachorro chamado Uber Black, está aí, a curiosidade, do Pedro de Vasconcelos, inclusive, assim ele pode chamar o Uber de graça, sempre, também tem isso, que fase do Pedro de Vasconcelos, no detalhe para você ligado na single media, muito mais emoção no seu futebol, olha o lançamento na ponta esquerda, buscando o Aleixo, ele consegue evitar a saída, dá o passo do lado, pede a devolução, mas aí a devolução foi nas costas dele, a sobra fica para o goleiro Yuri, facilmente ficar com ela. No intervalo, vamos pegar uma palavrinha de um jogador de cada lado, para você conferir, uma parcial desse primeiro tempo, de jogo, de como está sendo a experiência deles, aqui no Luso Brasileiro, com o tempo que, é verdade, favorece o desempenho fisicamente, mas a chuvinha, também atrapalha um pouco, olha a chegada, cara, a cara, com o goleiro, estou aqui para o lado, vai pintar o primeiro, perdeu o ângulo, o goleiro cresce para cima, Kaique salve, a zaga afasta, para escanteio, não sai o primeiro gol do jogo, cara, era a chance que o Liverpool tinha, de abrir o placar, vai pintar cobrança o escanteio, que chance foi essa, a galera não aproveita, era o Dylon na bola, cruzamento para a área, domina o Nery, vai trazer para a canhota, que é a melhor, parece, ajeita o Nery, recomeça, a defesa trabalha, com o Lucas Eduardo, tentou cruzar, direto para a área, e você quer contar, com uma transmissão, de qualidade, para a sua pelada, para o seu campeonato, para a sua confraternização, de fim de ano, para o seu jogo, de casados contra solteiros, só contar com a Seagol Media, muito mais emoção, no seu futebol, entre em contato com a gente, que você vai dar, aquela emoção a mais, na sua pelada, na sua competição, recomeça, com a posse de bola, o Lucas lá pela direita, o passe, acaba saindo mascado, a sobra com a equipe do Liverpool, lá pela ponta esquerda, vai acelerando o Dalmi, tem uma opção na ponta, a bola volta para ele, vai levando, no meio de dois marcadores, o jeito que pode, opa, opa, na hora do passe, estava em impedimento, o companheiro lá do Liverpool, assinalada, a banheira da equipe, de vermelho, é o que assinala, a assistente, aqui desse lado direito, do campo, vai pintar, reposição de bola, para a equipe do City, primeiro tempo de jogo, 0x0 no placar, a galera já teve chance, a rodo, mas não aproveitou, e o placar, segue zeradinho, nessa etapa inicial, olha o mal, dando combate por ali, recuperando a posse de bola, pela equipe de vermelho, se manda o Liverpool, a devolução é para ele, desarme é feito, deu ladrão, deu bobeiro, secão, conseguiu a roubada por ali, mas no bate e rebate, a sobra é novamente, do Liverpool, porque acelerava por ali, com o Dudu, mas tem recuperação do City, boa bola esticada, na ponta esquerda, Carlinhos vai recebendo, vai levar no x1, contra a marcação, ainda o Carlinhos, faz a proteção da posse de bola, tem companheiro, chegando junto com ele, agora sim, a bola é para o Camisa 9, o Bruno Gomes, foi desarmado, se manda o Liverpool, parte em velocidade, o Dudu aqui pela direita, estão pedindo, lá do lado esquerdo, era o Dalmi sozinho, a bola sobra com o Mau, de longe, o chutaço, para a defesa do Kaique, o Mau obrigando o Kaique, a trabalhar bonito ali, e mandar a bola, pela linha de fundo, esse canteio, mais uma boa finalização, da equipe do Liverpool, aqui pela direita, e é o Mau, na cobrança, faz o levantamento, sobe para completar, a bola vai sobrando, o Nery vai disputar, com o Vieira, melhor para o Vieira, já tentou ligar o contra-ataque, mas a bola foi muito reta, já na direção, do goleiro Iuri, dá aquela fatiada, na ponta esquerda, mas a bola, não chega no companheiro, é só a lateral, o Bruno Gomes, que eu falava agora há pouco, ele é uma espécie, de agregado, no grupo do Santo Agostinho, fez faculdade de engenharia, com o Elahat, com o Maurício Elahat, mas hoje a galera, considera ele, como alguém, tivesse estudado junto, de tanto que ele é próximo, da galera, já é considerado aí, tão parte do grupo, que parece que ele estudou junto, com o pessoal, realmente, é casado com a Carol Vascaíno, assim como o narrador que vos fala, muito bem, está aí o detalhe do Bruno Gomes, para você, ligado, na Seagull Media, Bruno Gomes, que por sinal, é irmão do Carlinhos, o Carlinhos Gomes, o camisa 14 da equipe, do City, é irmão do Bruno, o camisa 9, e o 14, irmãos, jogando na mesma equipe, nessa confraternização, olha, a bola esticada na ponta, esquerda, sai da cara a cara, com o goleiro, rapaz, o Kaique, com os pés, conseguiu travar, conseguiu desarmar por ali, na sobra o Dalmir, tenta fraquinho, a bola vai saindo, em tiro de meta, o Kaique, corajoso ali, para chegar no desarme, fazendo boas intervenções, fazendo boas intervenções, com as mãos, e também com os pés, agora, vai sair cara a cara, com o goleiro, o Aleixo, toque, com o cobertura, que golaço, é bola na rede, gol, do Manchester City, e um golaço, para abrir o placar, de cobertura, cara a cara, com o goleiro, parecia o Aleixo, ali saindo sozinho, contra o goleiro, e abre o placar, para o City, com estilo, com categoria, que golaço, o primeiro do jogo, aqui no Luso Brasileiro, um para o Manchester City, zero para o Liverpool, que golaço cara, no placar, sigou o Mídia, muito mais emoção, no seu futebol, um a zero, para o City, finalmente abertos, os trabalhos, e de que forma, de cobertura e tudo, lançamento, bola pelo alto, faz o domínio, proteção, do camisa 95, do Liverpool, que é o Dylon, a sobra, vai ficando com ele, novamente, invade a área, bola para trás, para o Mau, um toque, mais uma defesa, do Kaique, vai pintar a sobra, o Mau vai conseguir, a recuperação, no meio de dois marcadores, tentou carimbar, para ganhar um descanteio, e agora, não, a bola ainda não saiu não, quando termina, o primeiro tempo, de jogo, um para o Manchester City, Aleixo, zero para o Liverpool, sigam o mídia, muito mais emoção, no seu futebol, intervalo de jogo, um a zero, para o Manchester City, com um gol, desse cara aqui, o Aleixo deixou dele, na característica, velocidade, pegou na sobra, cara a cara, com o goleiro, e meteu uma cobertura, cara? É, na verdade, já conheço o goleiro deles, ele é muito bom, tem uma boa elasticidade, uma boa envergadura também, eu tentei no primeiro lance, colocar uma bola, no lado dele, ele esticou, acabou te defendendo, então desse eu optei, por uma cavada, que é a minha jogada de segurança, e fui feliz, graças a Deus. A segurança, o cara é cavada, cara, que isso, é muita categoria, o primeiro lance, a gente lembra agora, do lado esquerdo, você tentou cortar, trazer para fora, bater no cruzado, exatamente, aí ele foi bem, conseguiu fazer a defesa, também uma bola, tranquila até de bater, aí você deu troco na cobertura, agora ele vai esperar, um chute cruzado, que está na minha perna boa, vou botar por cima dele, se eu acertar é gol, e deu certo. Parabéns pelo gol, bom segundo tempo aí. Intervalo de jogo, com o Rodrigo Neri, que fez um golaço, no Ricardo Bernal, no ano passado, eu lembro disso, tentou deixar o dele hoje também, até agora, muitas chances criadas pelo Liverpool, não conseguiram concretizar ainda, finalizar, muito chute, mas não teve ainda, a bola na rede, o que falta para a equipe do Liverpool, empatar o jogo? cara, a gente falta caprichar um pouco, na finalização, na última bola, acho que a gente está marcando bem, a gente está chegando bem, só que, a perna chega pesada também, é ficar difícil marcar, mas, a gente vai caprichar no próximo, no segundo tempo, para fazer esse gol. E olha que hoje, o calor não está castigando não, o tempo favoreceu um pouquinho, É, esse tempo é super bom, para jogar bola, e não está tanto sol, então, acho que, falta a gente chegar mesmo, com a perna boa, para fazer esse gol, no segundo tempo. O importante é reunir a galera, e confraternizar, né? Com certeza, pessoal, e é um excelente desculpa, para juntar, e reencontrar todo mundo. Isso aí, bom segundo tempo, bom jogo para vocês. Obrigado. Tamo junto. De volta, para o segundo tempo de jogo, de até agora, um para o Manchester City, zero para o Liverpool, gol do Aleixo, um golaço, diga-se de passagem, de cobertura, que abriu os trabalhos, em termos de gols, nessa manhã, de sábado, no Rio de Janeiro, estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa da Ilha, conferindo, um clássico inglês, inversão de confraternização, inversão de fim de ano, e a posse de bola, é da equipe, do Manchester City, que vai vencendo, até o momento. 1x0 no placar, lançamento longo, o Pedro Ribeiro, tentando o combate, vai dobrando a marcação, recuperação da posse de bola, da equipe, do City, quando tem uma falta marcada, uma falta marcada, para a equipe do Liverpool. aposta de bola, retomada pela equipe do City, recomeçando no campo de defesa, vai marcando em campo, marcando em bloco alto, agora, a equipe do Liverpool, para conseguir a roubada, da bola, a sobra vai ficando com o Vieira, lançamento longo, nas costas da zaga, protege bem por ali, o Lucas Eduardo, na velocidade, levando a melhor, e deixando com o goleiro Yuri. Recomeça no campo de defesa, a equipe do Liverpool, são os primeiros movimentos, desse segundo tempo de jogo, 1x0 no placar para o City, bola esticada nas costas da defesa, o corte é feito providencial, tira de qualquer maneira, a equipe do City, domina o Vieira, tenta a inversão de bola, quase, quase que intercepta, por ali o Dudu. Se reorganiza a equipe de azul, muita gente do Liverpool, marcando ali na frente, boa devolução, lá na ponta esquerda, para o Guilherme, camisa 20, bola na ponta, para o autor do gol, Alexio, camisa 7, tenta a inversão, ih rapaz, agora deu um presentão ali, mas não soube aproveitar, o camisa 21, da equipe do Liverpool, que é o Felipe, levou no x1, por ali o Vieira, contra ele, a deixada curta, recebe de volta, o camisa 8, do City, bola pelo meio, vindo buscar, agora do lado direito, o Alexio, de volta com o Vieira, boa bola pelo alto, mas estava na banheira, o Carlinhos por ali, marcada a posição de impedimento, do camisa 14, Carlinhos, que é irmão do Bruno, recomeçando no campo de defesa, a equipe do Liverpool, vai saindo para o jogo, pela meia direita, acelera, que disparada por ali, mas houve interceptação, recuperação da posse de bola, a virada para o Felipe, do lado esquerdo, vai botar na frente, desarmado pelo Alexio, recuperação do autor do gol, aqui pela direita, tem o lançamento, o corte é feito, pela Zaga, o camisa 20, o Otávio faz o corte, mas já deu recuperação, do City novamente, bom lance individual, do Carlinhos, acelera pela ponta esquerda, tem opção pelo meio, o corte para trás, a Zaga chega para cortar, escanteio para o City, Carlinhos na bola, cobrança curta, dele para o Vieira, chamou para dançar o marcador, tem o Carlinhos com opção, o passe é muito forte, a sobra fica fácil, fácil para a recuperação do Liverpool, acelera na ponta direita, vai pintar contra-ataque, a Zaga vai se reorganizando, vai se recompondo, o time de azul, o passe em profundidade, buscando o organizador, buscando o Mal, tentou o cruzamento, o Carimba na marcação, vai pintar a sobra, é a chance do empate, o toque para trás, a bola é rebatida por ali, no meio de dois marcadores, e tem um escanteio, a cobrança do time do Liverpool, lá pela direita, parece que é o próprio Mal, que vai na cobrança, 3, 4, do Liverpool na área, vai pintar levantamento, afasta a Zaga, a bola volta para ele, mas quando volta, teve toque do próprio companheiro, então é impedimento marcado, quase, quase na linha de fundo, é quase um tiro de meta adaptado por ali, para a cobrança da equipe do Manchester City. Falava agora há pouco do Felipe, uma curiosidade sobre ele, que colocaram até no nosso plano de jogo aqui, que o cara dá aula na volância, vai cair no Fanático, mora no Meia, e diz que se fizer gol, vai dedicar para a esposa da Nath, o Felipe e a Nath trabalham também, na Thunder Mustard, que é a agência digital, que uma parte da galera trabalha. O Felipe é programador, e a Nath gerente de projetos, então aí, a galera em família, trabalhando junto aí, e a galera envolvida também no jogo. Olha só o lance individual dos zagueiros, chamou no X1, o Pedro ali, acabou comentando a falta, sobre o Lucas Eduardo, que vai na cobrança, repõe a bola em jogo pelo Liverpool. Bola pelo meio, Nery recebe, traz para a canhota, vira o jogo do lado direito, na lateral, Liverpool com muito mais posse de bola, nesse segundo tempo. O passe sai muito forte, bola para o Kaique, e rapaz, o goleirão tentou, um lance de efeito ali, e recomeça, do lado esquerdo da zaga. Segundo tempo de jogo, 1 para o Manchester City, zero para o Liverpool, o placar de momento. Recuperação do Liverpool, se manda na velocidade. Levantamento para o Ara, que bolão, mas o goleiro Kaique, já se antecipa para ficar com ela, impedindo a chance do Dudu, camisa 23, que se sai ali, ia ficar sozinho contra o goleiro. Lançamento longo, a bola para o Carlinhos, quase que ele domina, se domina, era uma boa chance. A bola recuada, perigosamente, para o Yuri, que saiu, do jeito que pôde ali, não evitou a saída, e a bola sai pela linha, de lado, lateral, para a cobrança, da equipe do City. Recomeça, do lado da minha esquerda, o passe de primeira, para o Carlinhos, a devolução, já vai chegando, para invadir a área, adianta demais, e a bola sobra, com o goleiro, Yuri, para ficar com a posse, o Dudu, que eu falava agora, há pouco com ele, o Dudu, que eu falava agora, há pouco dele, trabalha com o Maurício, na Thunder Mursta, e é tricolor fanático, e estará na final, do Mundial de Clubes, na Arábia, para acompanhar, o seu Fluminense, vai estar acompanhado, do pai dele, para acompanhar, o Fluminense no Mundial, que é isso, hein, aí sim, esperou, o Fluzão, no Mundial, e vai lá, acompanhar de perto, privilégio, recomeça, a equipe do City, bola por elevação, vai chegando, no Vieira, faz a proteção, levou bem, ganhou no corpo, vai levando, acelera, bota na frente, do jeito que dá o chute, a defesa do Yuri, para ficar com ela, o Vieira acreditou, recuperação, uma reposição, precisa do goleiro, ali com o Nery, tabelou, recebeu de volta, ajeitada, na ponta esquerda, o Dudu, agora aparece como ponta esquerda, vai levando, invade a área, a chance do gol de empate, um cruzamento, para o meio, tira a zaga, providencialmente, que corte ali, importantíssimo, na defesa, do Manchester City, quase, quase o gol de empate, e ali parece que evitaram a saída, bola para trás, chutão para frente, sai bem no lance, boa solução, que encontrou a equipe do Manchester City, bola esticada em profundidade, nas costas da zaga, mas a bola passa direto, pela linha de lado, favorecendo o Liverpool, até agora, 1 a 0 no placar, trabalho defensivo, da equipe do Liverpool, recomeça, com a poste de bola, o Pedro Evan, passe mais a frente, o Dudu, tenta o levantamento, aliás, era o Otávio, camisa 20, que tentou, esse começo de jogada, e parece que o Liverpool, tem uma falta para cobrar, uma falta que é, praticamente frontal, contra o gol do Kaique, ali bem próxima, a marca da meia lua, fato é, que tem uma baita chance, agora, o Liverpool, se souber aproveitar, teremos um empate, o goleiro Kaique, vai orientando, os seus defensores, na barreira, por enquanto, 3 na barreira, falta perigosíssima, para a cobrança, da equipe do Liverpool, e o organizador, mal vai na cobrança, autorizada a cobrança, tem desvio, e o Kaique, vai para ficar com ela, na sobra, para pintar, a reposição de bola, para o City, o Pedro, deixou a bola passar, o Alixo, não consegue recuperar, é só a lateral, vai o Pedro Evan, na cobrança, sai bem, na jogada, o Camisa 18, Márcio, entrou agora, no segundo tempo, virada de bola, lá na direita, tem opção, mais atrás, o toque curtinho, vai chegando, o Dalmi, mais um passo atrás, acelera pelo meio, contra o marcador, o Márcio, levou o melhor, tentou o chute, de longe, pela linha de fundo, só tiro de meta, para a cobrança, do Kaique, pelo time do City, siga o Mídia, muito mais emoção, no seu futebol, recomeça, o time do City, com a posse de bola, esticada, para o Alixo, está encaixotado, e consegue, uma baita solução, que lançamento, para o Carlinhos, o goleiro sai, o Carlinhos, adianta demais, e o goleiro fica com ela, que chance, tinha o Carlinhos, aliás, até agora, o Alixo, o nome do jogo, com um gol, e quase uma assistência, lançamento, teve desvio, quase que domina o Dudu, a sobra com a zaga, o passe de presente, para o time do Liverpool, se manda o Nery, vai levando pela ponta canhota, vai invadir a área, o toque para trás, opa, deixou a furada bonita agora, na sobra, vai tentar de longe, mais um corte, na frente do marcador, trouxe para o meio, tenta o passe, muito curto, a bola sai fraquinha, tentativa de longe, pela linha de fundo, a bola sobe demais, é o segundo tempo, de um para o Manchester City, zero para o Liverpool, você conferindo tudo, com a cobertura da Seagull Media, muito mais emoção, no seu futebol, se reorganiza, na defesa do time do City, olha o lançamento, foi uma baita visão de jogo, mas estava impedido, estava na banheira, o Aleixo por ali, reposição de bola, rápida, tem pressa, o time do Liverpool, o passe do Mau, na ponta, tentou de primeira, emendar, melhor para o marcador, recebe o Vieira, aqui na meia direita, tenta a bola, em velocidade, em profundidade, está valendo, posição legal do Aleixo, sai corajosamente, na bola, Yuri para recuperar, aliás, Yuri está mandando, uma de líbero aqui, algumas vezes, já salvando a bola, fora da área e tudo, recupera o Secão, pelo time do City, sai bem de dois marcadores, botou para correr, como é muito amigo agora, botou para correr o companheiro, se vira aí garoto, sobra com o Vieira, de volta no Secão, recomeça tudo, na defesa, com o Guilherme, ele procura a melhor opção, pinta o lançamento, e aí a bola sai, se perde, direto pela linha de lado, apenas lateral, Liverpool lá pela direita, e você que quer trazer muito mais emoção, para a sua pelada, do seu campeonato, só chamar a equipe da Seagol Media, muito mais emoção no seu futebol, para a sua confraternização de fim de ano, também, como essa galera fez hoje, já com mais uma edição, da sua tradicional confraternização de fim de ano, lá pela direita, o Nery vai costurando, traço para a canhota, bola pelo meio, o Dylon tem opção, deixou curtinha, vai tentar de longe, a bola sobe demais, pela linha de fundo, está chegando, está chegando a equipe do Liverpool, mantendo mais a posse de bola, e o City buscando os contra-ataques, só tiro de meta, Kaique na cobrança, bola novamente em jogo, passe buscando o Vieira, no meio de dois marcadores, ele faz o giro, vai levando a melhor, no copo ele ganha todas, lançamento na ponta direita, acelera o Aleixo, já deixou o dele, tentou o segundo, toque pela linha de fundo, que chegada perigosa, o Aleixo por ali, querendo o segundo dele, só tiro de meta, para a cobrança do Yuri, jogada de velocidade, pelas pontas, é com o cara mesmo, Yuri na cobrança, do tiro de meta, é a resposta do City, depois de alguns ataques, seguidos do Liverpool, o City tentando a resposta, querendo também, ampliar o marcador, recomeça, o time do Liverpool, mantendo a posse de bola, no meio de campo, o passe na aceleração, por ali, chegando o Lucas Eduardo, aliás, é o, camisa 30, ele, Lucas Eduardo, tentou a bola em velocidade, a sobra, na meia lua, vai invadir, vai pintar o empate, o toque é bola, na rede, gol, do Liverpool, é o empate, depois de tanto martelar, tanto pressionar, o empate sai, é gol do time de vermelho, o Liverpool chega ao empate, nesse segundo tempo, um para o Liverpool, um para o Manchester City, já já a confirmação, do autor do gol, de longe aqui, me pareceu o Dylon, de longe aqui, pareceu o Dylon, mas a gente vai buscar a confirmação, recomeça, a equipe do City, tudo igual no placar, tudo igual ao jogo, totalmente em aberto, recuperação da posse de bola, na altura do meio, o Guilherme vai chegando para pegar a sobra, e vai emendar o lançamento, boa bola para o Aleixo, não passa, na hora sai ruim, mas o fato é que tinha dois contra um, naquela altura, Yuri recomeça, posse de bola, da equipe do Liverpool, que agora vai tentar virado, Pedro Evan dá o passe no meio, para o Dudu, de volta no Pedro, não consegue o domínio, mas consegue a recuperação, desarmado, domina, o time do City, o Pedro Ribeiro acabou sendo desarmado por ali, Márcio com a posse de bola, recupera, estica a frente, domina o Pedro, tentou costurar, pegou o caminho mais difícil, a sobra com o Dudu, levou melhor em dois lances, carimbada na marcação, Guilherme faz a interceptação, é escanteio para o Liverpool, que vai tentar a virada, vai na cobrança, o organizador Maurício, vai pintar levantamento, rapaz, tentou o gol olímpico, que isso, tira a zaga em cima, quase em cima da linha, que ousadia do Maurício, nesse lance, cara, chamou, responde, falou, deixa comigo, vou tentar daqui mesmo, se manda o Lucas Eduardo, bola pelo meio, achou bem, achou bem o Felipe, dele para o Dudu, está tudo valendo, posição legal, bola para trás, chegou de primeiro, toque na sobra, que golaço, é bola na rede, gol, do Liverpool, Rodrigo Nery, camisa 11, de canhota, que é a boa, mandou um balaço, direto para o gol, e balançou a rede, no luso brasileiro, virando o jogo, para o Liverpool, no placar, desse gol mídia, galera, a galera soprou aqui do lado, Nery, 100% de aproveitamento, segundo gol dele, fez no Ricardo Berna, no ano passado, agora faz de novo, deixa o dele, virada do Liverpool, dois para a equipe de vermelho, um para o Manchester City, no placar, esse gol mídia, atualizando para você, segundo tempo de jogo, inclusive o narrador se identificou, que foi de canhota, inclusive, então o narrador se identifica, nesse lance também, bola aqui na ponta direita, acelerando, o Pedro Ribeiro consegue levar melhor, agora é desarmado, olha o Otávio, que classe cara, de calcanhar para tirar de dois, que é isso, tirou onda agora, acelerando aqui na ponta esquerda, o Dudu, pede na corrida, o Nery novamente, e força o zagueiro, a botar a bola para a lateral, superior no segundo tempo, a equipe do Liverpool, melhorou nesse segundo tempo, e conseguiu a virada, quem vai na cobrança do lateral, é o Dudu, na ponta buscando o Nery, que fez o segundo gol do jogo, boa costura aqui na ponta esquerda, vai pintar levantamento, a bola passa por toda a extensão do campo, vai se perdendo, dois para o Liverpool, um para o Manchester City, no Luso Brasileiro, você não ouviu errado, Liverpool e City, no Luso Brasileiro, com cobertura da Seagull Media, muito mais emoção no seu futebol, olha a cobrança arriscada, do goleiro Kaique, quase que ele dá um presentaço, para o Nery mais uma vez, e recomeça, o time do City, esticada na ponta esquerda, bota em velocidade, acelera o Carlinhos, tem opção no meio do Vieira, o Carlinhos pede de volta, o Vieira acabou levando, levou demais, foi fome, agora prendeu a bola e foi desarmado, recomeça o Liverpool, na bola na ponta direita, pertinho da área, o passe atrás, boa visão de jogo, vai chegar no fundo, para tentar o chute cruzado, a bola cruzada para a área, vai pintar o rebote, que defesaça do Kaique, que lance, que lance, salva o goleiro do City, impedindo o terceiro gol, Pedro Ribeiro chegou cortando, chega no desarme, está tudo valendo, a arbitragem manda seguir, bola pelo alto, buscando o Vieira, o Aleixo pede na ponta, em velocidade, a posição é legal, ele acelera, vai sair no mano a mano, contra o goleiro Yuri, levou para o fundo, que lance, bola para o gol, é bola na rede, mais um golaço, gol, do Manchester City, de novo Aleixo, é o segundo dele, Aleixo faz o seu segundo, o segundo também do Manchester City, driblando o goleiro, o primeiro foi de cobertura, o segundo driblando o goleiro, Aleixo dois, Liverpool também dois, segundo do cara, é o segundo do City, no placar Seagull Media, muito mais emoção no seu futebol, tudo igual no Luso Brasileiro, e aquela chuvinha, nada agradável, voltando a cair por aqui, nem quem está na que bancada, está livre dela, também tem isso, passe carimbado, na mão do marcador, teve falta marcada, para a equipe do Liverpool, bola por elevação, buscando o Nery, tem opção do lado, ele corta para a canhota, chute, passa muito perto do gol, ela sobe, é tiro de meta, quase, quase o terceiro do Liverpool, o jogo ganha muito em movimentação, em intensidade, nesse segundo tempo, parece que houve um desvio, houve um desvio a escanteio, o Dylon empatou o jogo para o Liverpool, o Nery virou o jogo para o time de vermelho, e o Aleixo novamente empatando para o City, levantamento para a área, sobe para atirar com um tapa por ali, o goleiro Kaique, e rapaz, completou mal no rebote, nesse caso, completou mal com L, não mal com U, que é o atleta da camisa 9 do Liverpool, completou mal de não completar bem, mas o mal com U, tentou completar o lance, e não conseguiu, agora, na reposição, o jogo está parado, marcado, reposição de bola para o City, mas muita gente do Liverpool, olha a tentativa de longe, pela linha de fundo, caiu no campo ao lado, no jogo infantil ali do lado, finalmente a bola de volta, vamos para o início da partida, goleiro Kaique, repando a bola em jogo, segue 2x2 no placar, tudo igual mais uma vez, passe esticado na ponta, o domínio da posse de bola do Carlinhos, o passe sai mascado por ali, o peso tenta dar o combate, melhor para o Liverpool, leva em velocidade o Márcio, esticando para o Felipe, aqui na ponta esquerda, o marcador chega, ele demorou a fazer o break, e na volta, recuperação do City, acelera pela direita, olha o lance perigoso agora no carrinho, recuperação do Lívia por cima do Felipe, dele para o Márcio, vai costurando o Márcio, bola pelo alto, que bolão para o Nery, o toque, saiu fraquinho o toque, bola para o goleiro Kaique, repõe em jogo, domina o Vieira, corte estiloso para o meio, vai levando o Vieira, acelera, passa para o mais um, vai fazendo o filo Vieira, não quer nem saber, deixou com o Aleixo, mais um, quem sabe o terceiro de cobertura, de novo, mas estava tudo parado, a bandeira tinha subido, estava na banheira, o Aleixo, o artilheiro do jogo, até o momento. E vai para a cobrança, o Yuri, após a marcação do impedimento, siga o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Recomeça o trabalho do time do Liverpool, recomeçando lá pelo lado direito, tem o Pedro Evans pedindo sozinho, aqui do lado esquerdo, mas a bola sai fraca na virada, deu mole no lance, por ali o Vieira, melhor para o Pedro Evans, bola pelo meio, tem o marcador chegando, o Pedro dá combate, e a falta marcada do Pedro Ribeiro, parece que sobre o Márcio, uma falta perigosa, para a equipe do Liverpool. será que vai rolar o gol do Bozão? Falta para o Liverpool, já autorizada a cobrança, o toque do Maurício, pela linha de fundo, passa a direita do gol, era mais uma falta perigosa, para a cobrança, do Maurício pela linha de fundo, o goleiro Kaique na reposição, vem buscar o jogo Vieira, virada de bola lá pela esquerda, recomeça o time de azul, no meio de dois, sentava o Guilherme, a sobra vai ficando, domínio da posse de bola, deu o desame, deu o desame, recomeça o Liverpool, em velocidade, tem contra-ataque, dispara na ponta direita, vai invadir a área, tem opção no meio, o toque sem ângulo, é bola na rede, gol do Liverpool, é o terceiro, de novo Nery, de novo o Rodrigo Nery, faz o terceiro do Liverpool, o segundo dele no jogo, coloca o Liverpool na frente do placar, perguntei para o Nery no intervalo, o que estava faltando para concretizar, ele falou, falta caprichar, parece que caprichou, já deixou dois, recomeça a equipe do City, com a posse de bola, 3 a 2 para o Liverpool no placar, o passe de presente, entregue, levantamento, vai sair na cara, deixa a bola passar, o Dudu vai aproveitando a chance, agora na ponta esquerda, a zaga já se recompõe, levantamento, bola para trás, passa pelo Nery, recomeça, vai ter contra-ataque do City, bola esticada nas costas da zaga, bem na cobertura, por ali o Lucas Eduardo, Pedro Evan distribui com ele de novo, bola pelo meio, o giro do Márcio, deixada com o Pedro Evan, dele para o Otávio, lançamento longo, buscando o Felipe, contra a marcação, o Felipe leva a melhor, o passe pelo meio, buscando o Nery de novo, tentativa, a bola vai sobrando com o Felipe, mas a bandeira subiu, marcado o impedimento, lançamento longo, bola para o Vieira, parece que a posse de bola vai ficar para o time do City, para o time do Liverpool, na verdade, vai ser cobrado agora, reposta a bola em jogo, pelo time de vermelho, recomeça, lá pela direita, bola pelo meio, deixou escapar no lance o Maurício, a bola vai sobrando, com o Kaique, no gol da equipe do City, vai repondo em jogo, recomeça lá pela esquerda, troca de passe do City, agora está atrás do placar, vai ter que ir à luta, para buscar empatar o jogo de novo, bola pelo meio, a costura sai por ali, um bate e rebate, protegendo do óculos, mas está até difícil, está difícil, bola pelo meio, em velocidade, esticada buscando o Vieira, tira a zaga, chega cortando, do Lucas Eduardo, preciso no corte, lateral, City, vai o Pedro Ribeiro, na cobrança, lateral cobrado, bola para o Guilherme, ali pela ponta direita, o Aleixo vai levando, levanta para a área, vai chegando a bola, no Vieira, mas a bandeira subiu, impedimento marcado, não estava valendo mais nada, reposta a bola em jogo, se manda o Liverpool novamente, esticada em velocidade, buscando o mal, se manda o Maurício, vai invadir a área, tentou pelo alto, a bola sobe demais, pela linha de fundo, exagerou na força por ali, só atira de meta, sigou o Mid, já muito mais emoção, no seu futebol, distribuição, o Coutinho, o Aleixo vai buscar o jogo, aqui no campo de defesa, tem o Guilherme com opção, a bola é para ele, acha o passe, buscando o Pedro Ribeiro, passe para o lado, se manda, Maurício Elahat, deixando agora, com o Guilherme, bola pelo meio, buscando o Pedro, deixou, virou um corta a luz, meio sem querer, mas deu certo, a bola no meio, sobe para o Pedro Ribeiro, mas estava parada, do lance, marcado de novo, impedimento, já cobrado, rapidinho, virou um contra-ataque, Dudu vai acelerando, a cobertura chega, na defesa, o corte feito pelo Paulo, como dizia um meme antigo, que a Fátima se abarou do banho, é porque ele não voltava para marcar, dizia um meme antigo, que corria a internet, olha o cruzamento para a área, a bola passa direto, pela linha de fundo, segundo tempo de jogo, no estádio, Luso Brasileiro, 3 para o Liverpool, 2 para o Manchester City, não perca as contas, 3 a 2 no placar, recomeça, o time de azul, desarme feito, se manda, o Liverpool no contra-ataque, vai acelerando, disparou, o Nery de novo, quer mais um, ele quer mais um, vai pintar um golaço, golaço, bora na rede, golaço de Rodrigo Nery, camisa 11, é o terceiro dele, quarto do Liverpool, que lance, que lance individual, foi driblando tudo o que quis, não quis nem saber, no placar, sigo o midi, atualizando, 4 para o Liverpool, 2 para o Manchester City, galera na arquibancada, cobrando o gol do Maurício, cobrando o gol do organizador do jogo, recomeça, o time do City, recomeça o time de azul, bola em velocidade para o Aleixo, levantou para a área, domínio do Lucas Eduardo, recomeça na zaga, a deixada de letra, costura bem, leva vantagem, o Lucas Eduardo, ligeirinho no lance, deixou de calcanhar, novamente para o Nery, tentou levantar, o Lucas Eduardo, deu um pique do campo inteiro, nessa jogada, quero ver, ter perna para voltar agora, não é mole ou não? Eu e a bola, a gente não se perdeu, lançamento, bola pelo meio, vem buscar jogo, Guilherme, lançamento na ponta esquerda, bota na corrida do Vieira, vai invadir a área, tem o pessoal, opa, derrubado na área, houve, da minha parte, eu achei que, teve um pênalti ali, ficou barato o lance, recomeça o Liverpool, bola pelo meio, buscando o Dudu, rapaz, virou um drible, sem querer, bota na frente, o goleiro, Kaique vai ficando com ela, Dudu deu a meia lua, ali sem querer, mas, se completa, e tenta para o gol, ia ser um golaço, recomeça com a posse de bola, do City, o passe do Maurício Elahat, a frente para o Secão, dele para o Aleixo, na ponta, de volta no Secão, a tabela sai bonita, na ponta direita, levantamento, passa por todo mundo, a sobra com o Vieira, vai tentar diminuir o placar, para o time do City, dois marcadores em cima dele, tentou sair no meio de dois, e saiu cara, que isso, passa para trás, o toque vai completar, a bola ia entrando, mas a bandeira subiu, não vale mais nada, impedimento já marcado, e já cobrado, quando termina o jogo, quatro para o Liverpool, dois para o Manchester City, e daqui a pouco, a gente vai lá no campo, para conferir uma palavrinha final, de um de cada lado, saber como é que foi, mais essa experiência, hoje no Luso Brasileiro, quatro a dois, para o time de vermelho, e você ligado na Seagol Media, muito mais emoção no seu futebol. fim de papo, mais homens todos, e fim de ano, com a cobertura da Seagol Media, muito mais emoção no seu futebol, Rodrigo Nery, três gols no segundo tempo, no intervalo você falou para mim, que estava faltando capricho, na hora de finalizar, capricho não faltou agora, felizmente eu consegui chegar mais inteiro na bola, e fazer três gols bonitos, foi muito bom. E fechando o ano, com o hat trick, vai pedir música? É, pedir música, pode tocar, eu não sei uma música para pedir, só não sei se na edição, podia rolar, porque a gente tem de direito, porém vai no YouTube, é meio complicado, mas para a galera conhecer, pelo menos o teu gosto musical. Cara, toca alguma do Arctic Monkeys. Arctic Monkeys, boa pedida, está aí, parabéns pelos gols aí, bom fim de ano para vocês, jogar essa equipe do Liverpool, a gente vai conferir já já uma palavrinha de alguém da equipe do City, sobre como é que foi esse jogo. Guilherme, o City saiu na frente, mas o que faltou para manter essa vantagem no placar? Faltou um pouquinho de perna para o time no final, para a gente poder, até virar, a gente teve chance de, no primeiro tempo, fazer mais de um gol, antes de fazer só um de frente, e aí eles tiveram a felicidade de empatar, no comecinho do segundo tempo, a gente viraram, a gente correu atrás do resultado, mas da segunda metade do segundo tempo em diante, o time deu uma pregada. E aí, e aí eles tinham jogadores bons, o gauchinho ali, número 11, entrou um outro moreninho, número 18, acho também que sabia carregar bem a bola, o zagueiro foi perfeito deles, o Lucas, jogou para cacete, e aí a gente ficou sem perna, ficou sem perna para reagir. Mas o importante é reunir a galera e confraternizar no fim de ano, né? Claro, o barato é isso aqui, a gente se juntar para jogar, a resenha depois, o churrasco, eu trouxe ali até, tentei uma garantia aqui, eu trouxe um goleiro aqui, que era meio freguês, sempre faço gol nele, mas hoje não deu, hoje foi dele. Hoje salvou, né? É, hoje o dia foi dele. Tá certo, valeu, parabéns pelo jogo aí, é bom reunir a galera, sempre é importante, né? Fechando, mais uma edição da Pelada de Fim de Ano, que começou como casados contra solteiros, e agora termina como o Liverpool contra a Manchester City, com a cobertura da Seagull Media. Muito mais emoção no seu futebol, até a próxima!